Olá, pessoal! Estamos aqui na cidade de Gramado, esse lugar lindo e encantador. E nós vamos mostrar para vocês alguns pontos turísticos da cidade e outros lugares maravilhosos por aqui também. Nos acompanhe nessa jornada! Considerada a capital turística da Serra Gaúcha, Gramado está a cerca de 130 km de Porto Alegre e se destaca por oferecer uma estrutura turística impecável. É um destino para pessoas de todas as idades, com atrações variadas ao longo de todo o ano, bons hotéis e excelentes restaurantes. Desde a chegada na cidade, a arquitetura dos portais chama a atenção. Para quem chega de Nova Petrópolis, o portal é em estilo bávaro. E para quem chega via Taquara, em estilo normando, homenageando a colonização alemã. Estamos agora na Rua Coberta, que está localizada bem no centro da cidade. E é um espaço que reúne restaurantes, cafeterias e lojas. Por ter uma cobertura translúcida, é chamada de Rua Coberta. Aqui também acontecem diversas apresentações culturais e atrações de muitos eventos da cidade. Por exemplo, durante o Natal Luz, a Rua Coberta ganha uma decoração toda especial e tradicionais atrações do evento acontecem aqui. Ainda no centro de Gramado, temos a Igreja Matriz São Pedro. A construção, inspirada no estilo arquitetônico romano, possui uma torre central de 46 metros de altura, com uma cruz no topo. Originalmente, ela foi construída em madeira, mas desde a década de 40, grande parte de seu revestimento passou a ser de pedra. Na frente da igreja, está uma praça com estátuas em homenagem aos 12 apóstolos de Jesus. Seus nomes estão identificados em latim, na base de cada estátua. De dentro da igreja, que pode ser visitada sem qualquer custo, é possível admirar mais de perto os vitrais sacros de seu altar. A fonte do amor eterno é uma das atrações mais românticas da cidade, e está localizada ao lado da Igreja Matriz São Pedro, Baseada na famosa Fontana de Treve, que fica em Roma, na Itália, a fonte chama a atenção pelos diversos cadeados coloridos, que a deixam ainda mais charmosa. A tradição para os casais apaixonados é a gravação de seus nomes ou declaração de amor nos cadeados. O cadeado deve ser fechado na própria estrutura da fonte e a chave deve ser jogada dentro da fonte. É comum também que algumas pessoas joguem moedas na fonte esperando que seus pedidos sejam realizados. Também vale a pena visitar a fonte à noite, quando ela recebe uma iluminação especial. Uma das melhores coisas em visitar Gramado é poder saborear os diversos chocolates da região. O Mundo de Chocolate é um museu com mais de 200 esculturas de chocolate que juntas somam aproximadamente 30 toneladas. O passeio é pago e custa em torno de R$ 35,00. Esse é o único parque com esculturas de chocolate da América Latina. São sete salas representando os mais importantes pontos turísticos do mundo, onde podemos viajar em um delicioso passeio cultural, passando pela Suíça, África, México, Egito, Índia, China, Japão, Rio de Janeiro, Nova York, chegando à Europa, representada pela maior torre Eiffel de chocolate do mundo, com aproximadamente 4 metros de altura. Neste espaço tem uma degustação à vontade de diversos tipos de chocolate da marca Lugano. Sobre as fotos, é permitido fotografar em todas as salas, exceto na última, onde as fotos são tiradas apenas pelos fotógrafos do museu. Outro ponto turístico da cidade de Gramado é a Rua Emílio Sorghitz, mais conhecida como a Rua Torta. Conhecida por sua forma tortuosa, ela lembra uma das mais famosas ruas de São Francisco na Califórnia, a Lombard Street, que inclusive foi cenário de vários filmes. A Rua Torta em Gramado é cheia de magníficas flores e árvores que a tornam ainda mais bela. Ela está muito bem localizada e é de fácil acesso, pois fica de frente para a Praça das Etnias. Estamos agora no Lago Joaquina Rita Beer. Esse pequeno lago artificial possui 17 mil metros quadrados e atrai seus visitantes pela bela natureza ao seu redor e em seu centro. O nome do lago é uma homenagem a uma importante figura da cidade, Joaquina Rita Beer, que em 1872 comprou grande área da região, vislumbrando que o lugar fosse aproveitado por seus herdeiros. Durante o Natal Luz, o lago recebe um dos grandes espetáculos do evento. Arquibancadas são instaladas no entorno do lago para que se possa apreciar um show de música, luzes e águas. Minimundo é um parque que retrata diversas cidades e vários pontos turísticos em miniaturas, cerca de 24 vezes menor que o tamanho real. O ingresso custa em torno de R$ 48,00. A ideia do Minimundo surgiu em 1981, quando um pai e um avô resolveram presentear suas duas crianças. A menina com uma casinha de boneca e um menino com um conjunto de castelos com trenzinhos. Aos poucos, essa pequena brincadeira foi crescendo, até que em 1983, ela foi aberta ao público com a inauguração do Minimundo. No Minimundo, os visitantes encontram importantes obras da humanidade, Dentre elas, castelos europeus, prefeituras, estações ferroviárias, igrejas, torre de televisão, aeroporto e metrô, além de unidades habitacionais, comerciais e de serviços. Existem quase 140 construções, com mais de 3 mil miniaturas de pessoas, 290 animais e 505 veículos. O Lago Negro é um lago artificial de águas escuras com mais de 17 mil metros quadrados e 14 metros de profundidade. No Lago, podemos fazer passeios de pedalinhas. Para os casais, o pedalinho em forma de cisne é o ideal. Já as famílias podem escolher o pedalinho em forma de barco. O Lago está situado em um parque de quase 90 mil metros quadrados. Essa área verde sofreu um incêndio na década de 40 e grande parte das árvores foram queimadas. Em 1953, o local foi reflorestado com mudas de árvores da região da Floresta Negra da Alemanha, trazendo à região um ar europeu. Por ter um visual tão lindo, o entorno do lago inspira as pessoas a diversas atividades esportivas, como caminhada, passeio de bicicleta e outras atividades. O acesso ao parque é gratuito, mas o aluguel dos pedalinhos custa acima de 40 reais. Agora estamos no Snowland. É um parque de neve em um ambiente fechado, localizado a aproximadamente 7 quilômetros do centro de Gramado. É um espaço muito bem estruturado, com lojas e lanchonetes, além de oferecer diversas atrações no gelo. Uma das áreas do parque é o vilarejo alpino, onde o destaque é a pista de patinação no gelo. Aqui assistimos o show de patinação artística Patinando pelas décadas, com a participação de patinadores profissionais. Depois, quando a pista foi liberada, recebemos os equipamentos de patinação e algumas orientações básicas para curtirmos a pista de patinação. Mas estávamos ansiosos para conhecer a área da Montanha de Neve, onde a temperatura fica em torno de menos 5 graus Celsius. Ai, que frio! Para enfrentarmos as baixas temperaturas, o parque empresta roupas térmicas antes da entrada da Montanha de Neve. Nessa parte, é possível participar de várias brincadeiras na neve, como, por exemplo, a prática de esqui que acontece na montanha que tem aproximadamente 15 metros de altura. Para quem quer aprender a esquiar ou andar de snowboard, as aulas e o aluguel dos equipamentos são pagos à parte. E, gente, a neve é de verdade e esse é o maior parque desse tipo na América Latina. Situado na entrada da cidade de Gramado, esse é o primeiro parque de lavanda do Brasil e foi fundado em 2006. O parque tem diversas plantas exóticas e espécies inéditas de lavandas. No parque, os visitantes podem apreciar um belíssimo jardim e desfrutar de uma loja temática, estufas de produção de flores e um bistrô. O lugar é tão lindo que muitas pessoas usam o espaço para ensaios fotográficos. O parque atualmente se dedica à valorização dos jardins naturais e à divulgação da lavanda e de seus benefícios terapêuticos, ornamentais e culinários. Pioneira na produção do cristal artístico no Rio Grande do Sul, Cristal de Gramado é uma das principais atrações turísticas da Serra Gaúcha desde 2002. A visita é gratuita e é uma experiência bem legal para quem quer ver como são feitos os objetos de cristal. O lugar encanta a todos com a apresentação ao vivo da fabricação de peças com a técnica milenar dos italianos da ilha de Murano, em Veneza. Nessa técnica, o cristal aquecido a 1200 graus fica na consistência do mel e o mestre vidreiro tem apenas de 2 a 3 minutos para trabalhar a peça soprando e fazendo movimentos manuais antes que ela comece a ficar sólida. É um espetáculo que dá forma a verdadeiras obras de arte. Eles têm um ambiente específico para apresentação com uma espécie de palco que fica em frente a uma pequena arquibancada para acomodar os visitantes. Tanto a loja quanto a fábrica funcionam no mesmo local. O ambiente tem como inspiração a arquitetura veneziana, onde podemos conhecer peças de diversos estilos, cores e preços. A parte que mais me chamou a atenção foi a joalheria que tem mais de 24 mil semijóias e é a maior joalheria contemporânea da América Latina. Então, essa foi a primeira parte do vídeo de gramado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar o like no vídeo e também comentem aqui se vocês já conhecem gramado, quais os lugares que vocês já conheceram e quem ainda não conhece gramado, comentem aqui também o que vocês acharam do vídeo e quais os lugares que vocês querem conhecer. Não percam a segunda parte do vídeo quando nós vamos apresentar mais oito atrações e cinco dicas imperdíveis para vocês curtirem a Serra Gaúcha. E aí 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 E aí